Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, o Rodrigo Vaz falando. Temos hoje aqui uma caixinha um pouco maior, tá aqui ó, modelo Soai, S88, eu não sei como é que pronuncia isso, mas enfim, S88, é uma caixa de som Bluetooth que tá sendo anunciada, vendida pela Banggood, o link vai tá aqui na descrição do vídeo com o cupomzinho de desconto também. E chegou assim pra mim galera, não veio nenhum tipo de embalagem externa, né, veio direto colado a etiqueta aqui e foi entregue pra mim hoje, eu disse pra galera que ia comprar, essa aqui é a caixa modelo Eagle, né, que tem essa face aqui parecida com o de uma águia, vamos dizer assim. Então vamos abrir agora e vamos testar essa caixa aqui, pelo site ele só dá a informação que é uma caixa com um grave 3D, ultra bass e tal, forte, bacana, só que ele não dá a potência exata, ele não diz em momento algum qual é a potência da caixa, entendeu? Então fica uma coisa meio assim, e o tamanho também pela foto, né, pelas fotos do site você imagina uma coisa e nem sempre é isso quando você abre o produto, né, bom, é uma caixa pra começar pesada, tá, não é uma caixa leve não. E aí muita gente com dúvidas, né, muita gente perguntando sobre essa caixa e vou falar aqui primeiras impressões excelentes, cara. Olha aqui as conexões dela, ó, entrada auxiliar, 3,5mm, cartão de memória, micro SD, entrada USB, microfone, controle dedicado de grave, médio e agudo, aqui play, pause, passar a faixa pra frente e pra trás e o mode aqui, né, que ele deve ter rádio FM também, eu não sei, mas é bem bonita, né, cara. Tá vendo aqui, ó, as saídas de ar pro subwoofer, ela é pesada, é uma madeira bem rígida, essa alça aqui bacana pra transporte também, padrão de tomada chinês, que é igual ao americano, a gente acha adaptador tranquilo. Já vem com esse cabinho também, P2, P2, pra você poder conectar direto no aparelho, caso não tenha Bluetooth. E aqui o manual dele, todo em chinês, tá. E aqui ainda tem o botão power, ó, on e off. Aqui você regula, tá vendo, ó, microfone, vai pra lá, vai pra cá, e aqui o volume. Aqui você tá aumentando, legal. Bom, acho que vocês devem tá ansiosos também pra ligar, né, vamos ligar ela. Aqui embaixo tem, olha, esse grave aqui, vocês conseguem ver que tem um alto-falante aqui embaixo? Esse aqui que eu acho que faz o bass, o grave. E aqui em cima ele tem um painelzinho que acende, vamos ligar ela pra gente verificar aqui e poder conectar e botar uma música pra vocês. Bom, eu já conectei ela na tomada, vamos ligar aqui agora a chavinha. Esse chega a dar medo, hein, um chinês falando grosso aqui. É sinistro, hein. Tá vendo, ela acendeu tudo azul aqui em cima. Aqui nos olhos também, nesses alto-falantes, ela deu uma piscada quando ligou. Vamos conectar aqui agora o Bluetooth, vamos ver. Aqui, ó, S-A-S88, já apareceu pra mim. Aqui, ó, já conectou. Bom, botei aqui no YouTube um NCS, né, no copyright de bass, pra gente testar o grave. E vamos ver aqui. Aqui vocês regulam o grave, ó, tá vendo? Já diminui, agora eu botei mais forte. E aí, ó, tá vendo? Se vocês terem uma ideia Tá vendo ali, ó Ele puxando, tá vendo Bate bem o grave Bate bem o grave Realmente a saída de som é aqui pela frente E o grave eu acho que bate aqui embaixo Aqui não tá batendo nada agora Saída de ar só por esse lado aqui Subwoofer Os pezinhos aqui antiderrapantes também Música 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 Bom, eu gostei bastante dessa caixa, cara Gostei muito dela É um design muito legal Um som de muita qualidade O grave dela é muito bom Esses controles independentes aqui São excelentes Um som que não distorce Mesmo com grave no máximo aqui Ela bate bem, bate cedo Não distorce Muito top Qualidade de som incrível Porém Porém, o que eu acho que poderia ter aqui Já que ela tem essa conexão bluetooth Ela tem um espaço aqui atrás, né Ela poderia ter tipo um suporte aqui, ó Aqui atrás Você apoiar, né Ficaria mais bonitinho Deixar o seu tablet O seu smartphone aqui Ficaria legal Aqui atrás, né Pra você poder controlar aqui Enfim Já ficaria legal E eu não entendo porque Mandou essa Porque ela vem com essa alça Ok, pra você levantar Mas você pode levantar assim também Eu não entendo a função da alça Uma vez que ela não tem Não é portátil, né Ela tem que estar sempre ligada Na tomada Pra ela estar funcionando Então Sei lá Então o que pecou pra mim é isso É o fato de não ter uma bateria interna Necessitar da tomada o tempo todo Pra estar ligada E ela poderia ter esse suportezinho aqui Tirando isso Incrível, cara Vale muito a pena Gostei bastante da caixa O design dela é muito legal Acabamento muito bem feito Muito bonito E o importante aqui É de qualidade O som realmente é de qualidade Espero que vocês tenham gostado também, galera Foi isso Tamo junto Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até a próxima Valeu